Olha a bola pra dentro da área, passou pela defesa, bateu pro gol! Guilherme do Vasco! Uma falta perigosa pro Vasco cobrar. Toda a atenção ali da defesa, jogada ensaiada, um tiro pro gol! Juninho do Vasco! Aí o Guilherme, belo passe, toque de primeira pro Juninho, chega no fundo, vem o cruzamento. Donizete de primeira, golaço! Gol! Gol! Donizete! O Juninho vem pra batida do escanteio. É bola pro Marco sair, não deu pra ele! Gol! Guilherme do Vasco! Um bom espetáculo pro torcedor. Olha o Vasco chegando. E o juiz da pênalti! Autorizou o Reinaldo Ribas. Partiu o Guilherme, pé direito! Gol! Guilherme do Vasco! Donizete já deixou o campo, Guilherme acabou de ser substituído. Nós teremos dois minutos de acréscimo. Palmeiras vai tentando o gol de Orri e consegue! Gol! De Jackson para o Palmeiras!